É, gente, pra mais um Abre a Porta aí, né, com a Mãe Lu, 2023. A ansiedade já começa, já começou o nervoso, tudo de novo. E vamos que vai ter muita história aí bonita aí pra vocês, muita coisa bonita, com muito carinho. O Abre a Porta com a Mãe Lu, 2023, do Oxóssi, Oxóssi, Oxóssi Bocaçadão. Vem comigo! Oi, meu amor, é Luciana, tudo bom, Mãe Lu? Meu Deus, já tô nervosa, mulher, já tô, eu que tô nervosa. Ó, eu vou te dizer, hein? É, vamos lá, vamos combinar aqui como é que vai ser, ela tá em casa? Já tá enrolando ela, tá. A distância, ela tá onde? No quarto? Tá bom, tá bom. Então eu vou sentar na sala, tá? Não, ainda tô chegando. Tá pertinho aí? Cinco minutinhos. Cinco minutinhos eu tô aí, tá? Cinco minutinhos. Assim que eu chegar, eu já vou... O que que faz? Você já fica no portão aí, tá? Já fica no portão, tá bom? Vamos, que já deu tudo certo. Ai, meu Deus. Então eu fico nervosa, mulher. Eu fico nervosa, eu passo mal, minha pressão dispara. Ai, Jesus. Ai, meu pai, o Gu, meu pai, o Oxóssi. Tá bom, então. Tá bom, então. Tá, tchau. Ela tá nervosa, eu tô nervosa, a filha tá nervosa. Qual o plano? Qual o plano? O plano, ela tá já sendo encolada pelo filho. Lá na... No quarto, ela tá no quarto. Ela tá no quarto e nós vamos... Eu vou tá sentada na sala. Na sala. Deixa eu botar meu... Peraí, você tá no portão? Você tá onde? A gente tá num carro branco. Eu tô num carro branco. Olha. Olha meu look de galocha. Ó, ó. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Eu tô envolvendo ela lá dentro do quarto. Pra vocês verem que tá devagarzinho. Ai, não. Eu tô treinada. Você já sabe que ela tá passando mal, né? Você já sabe que eu já começo. Vamos ao próximo infarto. Vamos pra... Então, mãe, que eu vou emparrar o pouquinho aqui, ó. Vai, mãe. No silêncio, mãe. Vai seguindo ela no silêncio. Vai, vai. Vai. Pode. Pode ir. Senta. Consegue pôr um vídeo? Consegue pôr um vídeo? Um vídeo? Clica no botão e garota a sua live. Gente. Pode ir. Pode ir. Ai, eu vim assistir a Mãe Lu. Tô aqui assistindo sozinha, Mãe Lu. Aqui. Vim aqui assistir a Mãe Lu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, eu vim assistindo. Você vai me deixar assistir sozinha, Mãe Lu? Ah, fazer isso comigo? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai meu Deus. Vamos lá assistir a Mãe Lu? Vamos assistir a Mãe Lu? Vamos assistir lá a Mãe Lu? Vamos assistir a Mãe Lu? Vamos assistir a Mãe Lu? Você gosta de ver essa mulher gritando o tempo todo? Assista de noite a pude. Acorda meu povo lindo dia, Xé. Olha, essa mulher grita o tempo todo. Pega um pouco de água pra ela, por favor. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Tá contando gente, não tá? Quem tá contando aqui? Quem tá contando? Quem é? Quem canta o Paz da Oração? Quem é que tá contando? Tá contando quem? Paz é, pô. Manda um abraço aí pro Paz. Vem aí ó, manda um abraço aí pro Paz. Ele vai tá te assistindo aqui ó. É? Claro. Você vai aparecer ali naquela telinha ali ó. Mais uma vez. 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 Tá bom. Tô com problema de saúde. Calma, calma que tudo já deu certo Eu cheguei até aqui porque Deus me permitiu Os orixões de camisa, tá? Eu não passo à toa na casa de ninguém Fica calma que tudo já deu certo Tá bom? Mãe, já que tem a camisa tem que ter uma gira, né? Pra ela usar essa camisa, né? Aí, ó Quarta-feira? Já vai quarta-feira lá, mando vim te buscar Mando vim te buscar pro desenvolvimento Primeiro desenvolvimento de 2023 do Oxóssi Você vai tá lá pra pegar todas as energias Daquele carro, daquele escaduco Do roiadeiro, do preto velho Estão entrando pra essa família linda Que se chama Oxóssi Boca Sazô da Mãe Lua Pode ter certeza, sejam muito bem-vindos Muito bem-vindos Aqui, aí, onde você recebe É uma camisa É uma força, né? É uma força, né? É uma força, as palavras, as palavras, as palavras É os guias que lhe permite Que ela tá assustada Porque ela tá assustada Você assiste a mãe Lúcia? Você assiste? Você gosta de viajira? Tá com saudade de viajira? É, você vai Então, quarta-feira você vai também Tá? Tem coisas na nossa vida que a gente tem que passar mesmo. Mas é o que eu falo, eu só atravesso casas que Deus e os orixás permitem. Se eu atravessei essa casa aqui, essa porteira, é porque Deus e os orixás me permitiram estar aqui. E vamos lutar, batalhar juntas, eu e você e todos, pra essa melhora da saúde, tá? Tá bom. Já deu tudo certo, tá bom? Tá bom. Já deu tudo certo, não desiste não, tá? Tem hora que ursila a Bessa, hein? É, tem hora que ursila muito, não pode. Toda a nossa vida, eu aprendi através dos guias, através de tudo que eu vivo dentro da espiritualidade, eles botam muito desafio na nossa vida, pra ver até onde nós somos capazes da nossa fé. Porque é muito fácil falar assim, a mãe vai virar e falar assim, ah, eu tenho fé. Vamos ver os obstáculos. Olha quantos obstáculos eu já passei. Muito obstáculos. Tive muitas perdas. Perdas gravíssimas. Perdas muito, muito sérias. Mas com a força de Deus e dos guias, principalmente Deus e os guias, não tô falando nem os seres humanos aqui da Terra. Deus e os guias me dão força todos os dias. Eu vejo todos os problemas das pessoas assim, ah, é doença, é família destruída, é perca de fé, é esse ursilo, essa ursilação que você tem. Tem hora que você esquece que Deus tá com você. Tem hora que esquece que existe os guias, existe Deus. Você não pode perder. Ali tá na batalha, vamos pra batalha. Vamos pra guerra. Não desiste nunca. Tá bom? Esqueça tudo que ficou lá atrás, ó. Tudo. Vamos começar uma nova etapa na vida. Eu estou te convidando pra começar uma nova etapa da vida. Tá? Um novo caminho. Tá? Porque aquela oração ali de segunda-feira não é só orar. Você tem que sentir ela, você tem que trazer ela pra dentro do seu coração. Pra dentro, ó, da sua mente. Não adianta. É só chegar, rezar o Pai Nosso, rezar a nossa oração ali, e depois que acaba a oração, esquecer de tudo. Aí vem, aí vem uma batalha. Poxa, por que que tá acontecendo isso comigo? Por que que eu tô passando isso? Por que que eu tô passando aquilo? Entendeu? Desiste não. Estamos juntos. Tá? Quem dera que se desse pra me ajudar tanta gente. Muito mais do que eu ajudo. Porque o que eu falo, eu sou uma só. As pessoas ficam chateadas. Ah, porque eu não vou marcar uma coisa com você que eu não vou conseguir cumprir. Porque eu não vou querer que você marque uma coisa comigo e chegar na hora que você não conseguir cumprir comigo. Então eu não posso fazer isso com as pessoas. Aí eu vou aos poucos. Eu peço Deus. Eu começo muito com o Senhor. Eu peço a Ele. Me bota nas pessoas que estão precisando mais. Que estão com algum problema, assim, muito sério. Precisa resolver rápido. Então o Senhor vai me dando direção. O Senhor vai me dando caminho. Ontem eu dentro do Mercadão veio uma senhora pra mim e falou assim Mãe Lu, não consegui marcar um trabalho com a senhora. Eu falei assim É porque eu estou cumprindo uma agenda. Eu não posso tirar aquela pessoa que já tá marcada e botar outra. Tá errado isso. Ah não, eu vou atender ela porque ela é assim. Aí eu vou atender ela porque ela é assim. Não. Tá ali a agenda. Eu vou seguindo. Ah, eu vou tirar essa aqui. Vou dizer que eu não vou atender mais essa. pra poder atender você. Não. Eu vou passo a passo. Eu vou aos pouquinhos. Eu vou vencendo a batalha uma... Um a um. Venci uma. Vamos lá agora vencer a outra. Vamos pra outra luta. Vencer a outra luta. Outra batalha. Vamos pra outra batalha. Porque não adianta. Eu vou prometer milhões de pessoas. Não vou conseguir cumprir. E se ver que vai começar agora uma sequência de vários trabalhos. Igual que eu faço. Pro meus amigos da internet. E eu quero... Eu tô pedindo muito a Deus. Dona Mulambo. Pra me manter de pé. A minha saúde. Pra quê? Que eu quero fazer muito mais. Porque através desses trabalhos conjuntos eu consigo alcançar pessoas do outro lado do mundo. Do outro lado do país. Mas o quê? Por que que essas pessoas também que tá tão distante da mãe Lu dentro dos meus trabalhos conseguem realizar suas vontades? As coisas que pediu. Que o coração tá aberto. Você está decidida que você quer fazer a grande mudança. Você tá decidida que você vai ter a cora. Que você não vai ter mais esse problema disso problema daquilo problema disso. Porque junto com o Senhor e junto com os guias eles vão fazendo o quê? Eles vão trabalhando a sua saúde. Vão trabalhando a sua vida. Vão trabalhando o seu caminho. E fazendo a grande mudança. Porque você decidiu mudar. Ela decidiu mudar. Ele decidiu mudar. Não existe derrota pra aquele que tá ali de pé firme nas suas decisões firme naquilo que quer. Eu acredito muito nisso. Eu creio muito no Senhor. Eu creio muito nos guias. Eu sei o poder da cura deles. Eu acredito muito nisso. se curou minha alma. Se fez a grande mudança em mim que era uma pessoa tão difícil de lidar. Uma pessoa que não escutava. Uma pessoa que não tinha uma doutrina. Um ser humano. Eu era um ser humano que não tinha uma doutrina. Tudo tinha que ser no meu tempo. Na minha hora. No meu momento. Eu respeitava a sua vontade. Eu achava que a minha vontade era superior a sua, a dela e a dele. Mas e aí? Eu sou melhor do que eles? Aonde? Todos nós somos iguais. A gente tem que se unir mais. Né? Se unir mais e batalhar mais junto. Brigar junto mesmo. Esquece tudo o que passou, tá? É um novo começo. É um novo começo. Estou com você. Tá? Me dá um abraço. Obrigada por todo o carinho, tá? Comigo, com o Pai Zé, com a família Oxóssia, com o Ian. Gratidão. Gratidão de verdade mesmo. Eu peço que o nosso Pai Todo-Poderoso te traga muita saúde, muita paz, muito caminho aberto. Afastando tudo de ruim, trazendo muita união para a sua família, muita proteção e mais ainda saúde. Muita, muita, muita saúde e traga cura. Tá? Eu estou. Já deu tudo certo. Agora para de chorar. Não tem Oxum, não, né? Tem Oxum? Acho que não. E Emanjá também chora. Ah, Emanjá também chora. Emanjá também. O povo aí de Emanjá pode ter certeza. Tudo chorão também. Igual da Oxum. Vamos para a batalha? Vamos. Não. Se Deus... Não. Se não. Não existe se. Não existe se. Deus quer. Deus está junto. Sempre. Sempre. Se não fosse Ele não estava aqui. Nossa. Ai, olha que coisa linda, né? Isso aí, gente, é o reconhecimento, sabia? O reconhecimento de quanto Deus é fiel na nossa vida. Eu acho lindo a gratidão que as pessoas têm ao Nosso Senhor. Né? Muitos esquecem, né? Só lembra dele quando precisam, né? Quando precisam, né? Verdade. Eu lembro dele sempre. Sempre, né? Todo segundo. Já deu certo. Já deu tudo certo. Tá? Que susto que eu lhe falei, meu Deus. E, ó, a senhora levou o susto agora. Eu já venho passando mal. Eu venho passando mal antes. Eu vou impactar. Eu já falei. O primeiro... Eu não esperava, não. Não? Por quê? Ela que fez isso pra mim. Sabe? Aí eu falo assim, ah, não vai vir aqui não. Porque eu fico falando pra ela assim, Denise, eu acredito que a mãe não vai vir aqui, ó. Vai, né? Vai ver. Eu vou mandar uma carta pra mãe Lu. Ela vai vir aqui. Vai lá. É quando veio, né? Ai, meu Deus. Vamos pra batalha, né? Vamos pra batalha. Porque a vitória é certa. Sabe por quê? Essa palavra aqui... É uma das palavras que eu mais gosto. Você tá aqui, ó. Eu durmo, eu durmo, acordo com ela. Eu não deixo ela sair da minha vida. Eu não permito que ela saia da minha vida, nem da minha mente, nem do meu coração. Faça isso. Tá? Faça sempre isso. Não só a senhora, não. Eles também. Começando assim, ó, de pequena. Ela assiste comigo, ela lá. Chega assim, na vela. Vó, vó, a oração da mãe Lu, tá na hora. Não, não, não. Tá tocando o celular. Não, não. Não, não. Chega um vídeo. Tá com o sininho, né? Tá com o sininho. Agora, deixa uma palavra aí pro pessoal, o povo lendo de axé, a nossa família, né? Que a nossa família vai estar toda aqui, ó. Toda aqui. Você vai aparecer ali naquela telinha ali, ó. Pra nossa família. A sua palavra dentro do YouTube. É, olha. Olha só. Então, respira. Respira. Fala, abre seu coração. Abre seu coração. E a mensagem. O que a senhora quiser falar, pode falar pra eles. Eu não sou eu que vou falar, não. É a senhora. Fala uma palavra. Não, fala o que você quiser. Vamos, vamos embora. Respira fundo. Eu nem, você já viu que eu nem respiro pra falar, né? Mudou nem tempo, né? Olha lá. Ô, que mulher fala pra caramba, cara. Olha lá. Ai. O que que eu falo, meu Deus? Agradece. Agradece. Faz um agradecimento. Entendeu? Fala pro pessoal, não tem que ter a fé. Calma, porque ela tá muito nervosa. Tô nervosa pra caramba. É aqui, eu sei, tô vindo aqui. Calma. Gente, eu só tenho a agradecer. A senhora vir na minha casa. Peço a todo mundo que tenha fé. Escuta a oração e segue o caminho pra oração. Que é muito importante isso. A gente ter fé em Deus e fé nos nossos filhos. Amém. Amém. Tudo já deu certo. Fala pra eles assim. Fé em Deus, que tudo já deu certo. Fé em Deus, que tudo já deu certo. Não só pra senhora, pra sua família, mas pra eles também. Não só pra mim, mas pra minha família e pra vocês também. É o que eu falo pra eles. Nós somos família. Aqui, todos que estão aqui dentro são família. Pra Pai Zé, né? Que teve ruim, né? Pai Zé subiu agora o barracão. Eu vi quando a senhora falou que ele teve ruim, que teve internado novamente. É uma batalha. Eu com ele, é uma batalha. Mas tô ali de pé, ó. De pé, fé em Deus. Pedindo sempre os guias pra proteger. Falei, senhora, homem. E a senhora também, né? Que ajuda muita gente. Homem. Eu falo pra ele, homem, você só vai embora quando o papai falar assim, ó. Tá na hora. Quando o papai falar, não tá na hora, não adianta. Você vai ter que me aturar, eu vou ter que te aturar. É 30 anos, uma aturando outra. Não é 30 dias, não. São 30 anos juntos. Imagina. Olha, 38 anos. Eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Se Deus permitir, né? Que é ele que decide, não somos nós, né? As pessoas, olha assim, eu e Pai Zé pensam que a gente se conhece há um ano, há dois anos. Não, é 30 anos. Ian é o meu caçula. Olha o tamanho desse caçula. Dois metros. É igual o meu. Tem esse aí e tem outro. Nossa. É mais alto do que aquele ali. É quase da altura dele, né? É. Tudo grandão, né? É. É bom, né? Ver nossos filhos assim criados, netos, né? Graças a Deus, eu sou muito honra. Agora tem outra filha. Não tem ideia do problema nenhum. É bom, né? É esse aqui. E tem uma nora. Tem mais nora? Tem essa e tem a outra. Bonito, né? É esse aqui que cuida de mim. Bonito. É bom ter uma nora que faz até filha, né? É. Ah, essa ela tá querendo ser filha, mas eu não tô querendo, não. Ih! Vai ser. Olha só, homem. Não tem uma de papito, mas não. Ah, graças a Deus. Olha, que legal, gente. Todo mundo liga, sabe? Graças a Deus. É o que eu falo pra eles. Acho que foi até nessa oração, nessa última oração, eu falei. As famílias, os filhos, assim, abandonam os pais, não dão atenção pra ir pra uma rua, pra ir pra uma balada, pra uma coisa. Aí, depois, quando perde, aí vê o tempo que perdeu de não estar junto com o seu pai, junto com a sua mãe. Muitos pais e mãe, eles querem só um pouco de atenção, né? Um pouco de carinho, né? E é difícil, né? Os filhos de hoje em dia. A doutrina, né? É o que eu falo, eles não trocam a benção. Eu troco a benção com meus tios. Eu troco a benção. Eu já não tenho mais nenhum. É, mas eu troco. É um respeito. Dois, três. Pé que me treça de pé, povo lindo dia ser rei. Cala a pena.